Olá, boa noite pra você e bem-vindos ao Notícias Tocantins. Agora são 7 horas e 19 minutos desta segunda-feira e quero te convidar a acompanhar comigo os principais fatos do Estado no nosso telejornal. E olha só, vamos começar esta edição mostrando que a senadora Cátia Abreu lançou hoje pela manhã o projeto Tocantins Catarata Zero, com previsão de orçamento de 6 milhões de reais que beneficiará quase 7 mil pessoas com a cirurgia. O projeto pretende só neste ano beneficiar 6.700 pessoas com cirurgias de catarata. 6 milhões de reais em emenda parlamentar da senadora Cátia Abreu são destinadas ao Tocantins Catarata Zero. E eu esperando uma oportunidade adequada para poder lançar o programa. E graças a Deus nós fizemos uma mudança nos recursos da saúde e nós agora podemos mandar recursos direto para os municípios, sem nenhum entrave burocrático ou dando algum tipo de trabalho para o governo do Estado. Então agiliza muito o atendimento a quem precisa. Nesta primeira etapa o projeto será dividido em 5 regiões, mas todos os 139 municípios do Estado deverão ser atendidos. Como é que serão escolhidos? Nós saímos daqui hoje, as 5 regionais, com uma cota mínima para cada cidade. Como é que você definiu essa cota, Cátia? Eu defini de acordo com as estatísticas do Banco Mundial, que diz o seguinte, no Brasil 2% da população terá problema de cataratas e precisa de operar. Então eu fiz essa conta. Peguei a população do município, tirei 2%. Dá para operar tudo na primeira vez, no primeiro ano? Não, o dinheiro não dá para operar todos de uma vez. Então nós vamos operar 20% desses 2%. Palmas, Gurupi, Tocantinópolis, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins serão os municípios sede dos polos. Para os prefeitos, o projeto vai ajudar a atender a grande demanda de pessoas que buscam por cirurgias de catarata. Foi através de uma grande pesquisa, nós chegamos a alguns levantamentos sobre a demanda de cataratas no nosso município e a senadora, muito inteligente, juntamente com a sua equipe, dividiu em 5 regionais. Vou falar da nossa regional, que contempla 15 municípios, a regional de Paraíso, que tem uma demanda de mais de 500 cirurgias e vão ser divididas durante 4 anos e nós vamos realmente estar conseguindo zerar a cirurgia de cataratas. Em 2020, mais municípios devem ser contemplados, como Araguaína, Dianópolis, Guaraí e Colinas. Em 2019, esses municípios não entraram no projeto porque já haviam atingido o limite financeiro de média e alta complexidade da saúde. A iniciativa tem o apoio da Sociedade Tocantinense de Oftomologia. As cirurgias serão feitas em algumas cidades, pelo teto financeiro que eles tinham e todas as clínicas, os hospitais privados do Tocantinense serão contemplados com essas cirurgias. Todos os oftalmologistas estão convidados a participar do projeto. A gente gosta de fazer as coisas com muita qualidade, serão feitas cirurgias com qualidade. Agora, falta bem pouco para que as cirurgias comecem nos municípios. O que essas pessoas que têm catarata já diagnosticada e querem operar? A primeira coisa que tem que fazer é a consulta no postinho de saúde. Fez a consulta, reclamou da vista, o médico do seu postinho de saúde vai encaminhar você para a regulação para o especialista. Esses especialistas e essas clínicas já vão estar todas aguardando esta consulta para ver se é caso cirúrgico ou não. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Finados. Durante o feriado, os agentes foram para as estradas com o intuito de fiscalizar e evitar acidentes em trânsito. Em 2019, a operação apontou uma queda no número de acidentes registrados em relação ao ano passado. Em 2018, a PRF constatou a ocorrência de 12 acidentes com 14 pessoas feridas e uma vítima fatal. Já em 2019, foram registrados apenas dois acidentes que deixaram duas pessoas feridas e uma vítima fatal, infelizmente ainda. A operação realizou também 18 flagrantes de ultrapassagem indevida e 8 de embriaguez ao volante, além de lavrar 338 autos de infração. E olha só, a ANEL quer rever os benefícios dos consumidores que hoje têm o sistema de energia solar. Inclusive, já falamos disso aqui. Agora, deputados e senadores questionam o posicionamento. A cada ano aumenta o número de pessoas que investem em energia solar, seja em casa, em lojas ou em propriedades rurais. Em 2018, dados da Organização das Nações Unidas mostraram que o setor cresceu 18%. Uma energia limpa, de qualidade e que gera pouco impacto ao meio ambiente. Os benefícios são muitos, mas em contrapartida à ANEL, agência que regula a área no Brasil quer tarifar os consumidores que fizeram opção pelo sistema. A deputada federal, Dorinha, explica que a medida pode trazer prejuízos. Olha, na verdade, eu acho que ela vai na contramão de toda a política, inclusive energética. Existe uma preocupação em incentivo com novas formas de energia, energia limpa, energia barata. Esse investimento, no caso da energia solar, ele tem sido feito como um incentivo, inclusive hoje, mais órgãos públicos, moradores, universidades, instituições têm... feito um investimento para essa estruturação. E acho que o debate começou aqui na Câmara e nós vamos enfrentar. O Tocantins é um estado que tem muito a crescer nessa área da energia solar. Pensando nos postos de saúde, nas escolas, mas também nas universidades, lógico, mas também do morador, do habitante, do cidadão que tem direito a fazer uma escolha e, inclusive, uma forma de reduzir os custos. Os nossos índices e valores que nós pagamos de energia no Tocantins são muito altos. São um dos mais altos do país quando a gente compara em relação ao comprometimento do salário do cidadão. Então, nós vamos debater e existe uma mobilização nacional para que seja revista essa ação da ANEU. Muitos parlamentares vêm se mobilizando para impedir que isso aconteça. Uma audiência pública para debater a questão já foi realizada. Começou hoje o 20º encontro de gestores públicos no Auditório Tribunal de Contas do Estado. Esse momento é destinado a governadores, prefeitos, controladores, secretários e demais autoridades onde são apresentadas e discutidas metodologias de indicadores de situação fiscal de estados, municípios e também da União. O evento também antecede a Semana Contábil Fiscal, a SECOFEM, que terá início amanhã também aqui em Palmas. E olha só, eu vou para um rápido intervalo e depois nós vamos falar sobre os raios. Afinal, o Tocantins é o estado de maior incidência deles, não é mesmo? Não saia daí, eu te espero. Voltamos com o Notícias Tocantins. E olha só, a semana começou movimentada no estado. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira uma operação para desarticular um esquema criminoso que desviava a verba do estado para construção de asfalto no Tocantins. A força-tarefa da Polícia Civil prendeu um empreiteiro dono de uma usina de asfalto que teria contratos com o governo do estado e com municípios do Tocantins. Os mandados foram expedidos pela Justiça de Alvorada, sul do estado. A suspeita é de que a fraude estaria na composição do asfalto produzido, que não tinha todos os componentes exigidos no contrato, o que deixava o produto ainda mais barato e sem a qualidade esperada. E olha só, ontem tivemos a primeira etapa do Enem, não é mesmo? E para os estudantes que fizeram a prova, uma boa notícia. Já que o ensino superior é tão sonhado, mais uma opção será aberta aos alunos. A Universidade Estadual do Tocantins deve ganhar um campus em Paraíso. A unidade atenderá estudantes de 17 cidades. Passar numa universidade pública é o sonho de muita gente. E a partir do ano que vem, ele pode estar mais próximo de centenas de estudantes tocantinenses. É que Paraíso do Tocantins, que fica a 63 quilômetros da capital Palmas, vai ganhar um campus da Unitins. Vai ser um impacto positivo, não só para Paraíso, mas para 17 cidades circunvizinhas do Vale do Araguaia. Essas cidades serão beneficiadas e a economia da região, com certeza, vai se fortalecer. Vamos atrair muitas pessoas do sul do Pará, do Maranhão, para poder vir cursar o curso superior em Paraíso. Isso dá um fomento na cidade e em toda a região. Os recursos para a parte da implantação do projeto vão vir de uma emenda parlamentar do deputado federal Damasso. Ele destinou 3 milhões de reais do Orçamento Geral da União de 2020 para a proposta. Como é uma emenda impositiva, o governo federal é obrigado a destinar o valor. 17 cidades da região do Vale do Araguaia devem ser beneficiadas. A ideia é que em 2021, o novo campus ganhe também uma faculdade de medicina. Além de fortalecer a educação superior, a expectativa é que a medida gere impactos positivos em outras áreas. O deputado afirmou ainda que vai continuar destinando emendas parlamentares à Unitins nos próximos anos. O acordo que eu fiz com o governador Mauro Carlesi é que nós implantássemos o campus da Unitins em Paraíso. E para isso, eu destinei uma emenda impositiva de 3 milhões para essa finalidade. E da expectativa que a partir de 2021 tenhamos também o curso de medicina. Isso acontecendo todos os anos, eu vou estar direcionando 3 milhões de emendas impositivas para poder dar a Paraíso e Vale do Araguaia, uma universidade gratuita pelo governo do estado. Mudando de assunto, o Tocantins é o estado com maior registro de raios no Brasil. Só nos primeiros 9 meses de 2019, mais de 1 milhão e meio de casos foram registrados. Os números são assustadores. Então, confira como se prevenir ou ajudar uma pessoa atingida. Este ano, 6 pessoas já morreram ao serem atingidas por raios no Tocantins. Uma das últimas vítimas foi a moradora de Palmas, Yudete Luiz da Silva, de 63 anos, que falava ao celular quando foi atingida por uma descarga elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Tocantins é o estado com mais incidência de raios no Brasil. E o número de casos continua aumentando. É o estado do Brasil que tem esse maior índice, devido às suas propriedades mesmo aqui da região. E foi registrado pelo Corpo de Bombeiros somente esse ano, 6 óbitos. Então, o raio mata e deve ser levado a sério, deve ser tomado todos os cuidados para evitar possíveis acidentes. Só nos primeiros 9 meses de 2019, o Tocantins registrou mais de 1 milhão e 600 mil raios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse cardiologista afirma que a pessoa atingida por um raio pode ser acometida por diversos problemas graves, que podem levar à morte na hora. O raio tem uma porta de entrada, que causa queimaduras graves, mas o maior problema é o meio de saída do raio, que pode até causar fraturas ósseas. No coração é extremamente agressivo, porque o marcapasso natural que faz o nosso coração bater, ele é extremamente agredido por conta de um raio. Então, esse marcapasso natural é totalmente desregulado e a pessoa pode desenvolver uma arritmia grave, uma parada cardíaca e morte. O médico explica ainda sobre a forma de agir ao prestar socorro a uma vítima atingida por raio. Você presenciando uma pessoa sendo atingida por um raio, antes disso você deve acionar as unidades como SAMU, Polícia Militar, e logo em seguida iniciar manobras de ressuscitação, que são massagens cardíacas. Uma grande incidência também é os raios laterais. Aqui o raio, ao ser atingido no solo, ele se propaga lateralmente e pode atingir outras pessoas. A manobra de ressuscitação cardiopulmonar é muito importante, salva a vida, são compressões no tórax, em média 100 por minuto, 120 por minuto, você salva vidas com certeza. Com números preocupantes registrados em 2019, de cerca de 20 raios por quilômetro quadrado no Tocantins, é importante seguir algumas dicas para se proteger. Se você estiver em pé, num lugar vazio, todo aberto, com certeza ele vai procurar você. Então, assim, o ideal é que as pessoas que estiverem em local aberto procurem um local fechado, coberto, protegido, para se proteger dessas descargas atmosféricas. As pessoas que moram na zona rural têm que tomar muito cuidado com as cercas, com o varal, com tudo isso aí que tem uma estrutura metálica que pode estar conduzindo essa energia. E para você se precaver, vamos ver agora como que fica o tempo amanhã no Tocantins. Em novo acordo, a mínima será de 21 graus e a máxima de 33. Já em colinas do Tocantins, máxima de 35 e mínima de 23. Em ponte alta do Tocantins, máxima de 33 e a mínima aí de 21 graus. E olha só, eu vou para um rápido intervalo e te espero, não saia daí. Voltamos com o NTO. E olha só, a sede do Naturatins, em Gurupi, no sul do estado, foi arrombada na madrugada desta segunda-feira. Os assaltantes levaram computadores e outros objetos. O furto foi percebido pelos servidores que chegaram e se depararam com as portas arrombadas e os armários das salas revirados. O equipamento de monitoramento que ficava na recepção teve o fio cortado. A polícia civil está investigando o caso e informou que ainda não conseguiu identificar o suspeito. E olha só, seis atletas divididos entre time feminino e masculino irão representar o Tocantins no Campeonato Nacional de Basquete Escolar, modalidade 3x3, na Bahia. E olha só, confira essa matéria. O objetivo é um só, ser campeão no quarto campeonato brasileiro de basquete, que acontecerá entre os dias 5 e 8 deste mês, em Salvador, na Bahia. E por aqui, os treinos não estão sendo moleza não, viu? Está sendo bem puxado para nós, estamos treinando segunda, terça, quinta, sábado agora. As duas equipes, que são da Escola Estadual Raquel de Queiroz, no Aureni 3, em Palmas, foram campeãs na fase regional, concorrendo com as escolas particulares e o Instituto Federal do Tocantins. Em Salvador, eles farão parte das poucas equipes de escolas públicas competindo. Esse campeonato tem a vaga para o Mundial. Claro que nós sempre entramos num campeonato pensando primeiramente em desenvolver um bom trabalho lá dentro. E quem sabe, com esse bom trabalho, a gente não consiga também ter uma vaga aí para o Mundial um dia. A Bruna, de 15 anos, está focada na competição. Mas o sonho dela vai além. Ela quer seguir carreira no esporte. Vamos fazer o possível, né? Quando chegar lá, para ver se a gente consegue ganhar e conseguir ir mais para outros lugares no campeonato. O campeão da competição representará o Brasil no Mundial, que vai acontecer em 2020, na Índia. E é uma modalidade que se torna mais fácil pela quantidade de atletas na equipe, né? Que é um total de quatro. Então, facilita para montar uma equipe de alto nível. Diferente do basquete convencional, que são cinco em quadra, que a gente precisa de um grupo de quadra, um grupo no banco. Então, já se torna mais complexo. Um projeto do Instituto Federal do Tocantins disponibiliza cursos gratuitos para a comunidade. É o Anjos da Guarda, que já está aí há mais de 16 anos, fazendo a diferença na sociedade. O projeto de inclusão digital Anjos da Guarda, desenvolvido pelo IFTO, leva a oportunidade para quem quer fazer um curso de graça. Neste ano, foram disponibilizadas 954 vagas e as aulas começaram no último sábado. O projeto de inclusão digital Anjos da Guarda, ele nasceu em 2003, e nasceu com o intuito de ajudar os alunos que tinham dificuldade em informática básica. Após alguns semestres, a gente foi incluindo outros cursos, outras necessidades que os alunos tinham aqui na escola. Mas não só eram apenas dificuldades de conhecimento no Instituto, também a parte externa da comunidade de Palmas. Então, a gente abriu o leque para os diversos cursos que nós temos hoje no Instituto. Nesta edição, nós abrimos 23 cursos. O intuito é atender as pessoas que têm problemas sociais, pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho, pessoas que querem se qualificar. Então, essa é a ideia. Qualificar as pessoas para entrar no mercado de trabalho. Todos os cursos são ministrados por voluntários. Um deles é este estudante de engenharia. Como estudante, a gente sabe que você aprende melhor quando alguém quer saber ensinar. E eu tive essa vontade muito grande de estar ensinando, de repassando esse conhecimento. E eu achei bacana para a comunidade ter um professor que passa para eles com muita vontade. E o PSID, ele traz isso, porque todos os monitores do PSID, eles têm muita vontade de repassar o conhecimento para os alunos. Então, isso de aluno para aluno é interessante isso. Oportunidade para quem é voluntário e também para quem busca qualificação. A Mariana tem uma loja de alimentação natural para cães e gatos. E no curso de iniciação básica, a gestão de bares e restaurantes, ela vê a oportunidade de expandir o negócio. Eu tenho uma empresa, ela está iniciando agora. E esse curso veio muito acalhável, num momento muito interessante, porque a gente pode estar incluindo a emenda desse curso para estar organizando o que precisa ainda para estar organizando a empresa e no futuro ter a consolidação. Além do voluntariado e oferta de cursos de graça, a iniciativa também ajuda a comunidade carente de Palmas. O projeto arrecadou quase duas toneladas de alimentos. O que a gente vai fazer com esses quilos de alimentos que nós costumamos fazer? Levar para o asilo, asilo de Porto Nacional, que é bem carente. Tia Angelina, que é o asilo que tem lá. Tem várias igrejas que estão com dificuldade, tem algumas igrejas que não solicitam. E aqui funcionários que trabalham, ou alunos que são, às vezes, que têm poucos recursos, a gente otorga a cesta básica para eles. Vamos contar a história agora do Ilquias. O para-atleta precisa de ajuda para pagar uma cirurgia no joelho. O jovem treina para tentar uma vaga na Paralimpíadas de Tóquio em 2020 e depende do procedimento para concorrer. O Ilquias é para-atleta do atletismo. Está no top 10 mundial de 200 metros de corrida e no top 5 do Brasil nos 100 metros de corrida e lançamento de dardo. Minha trajetória como uma para-atleta começou já em 2017, por aí, né? Já quando eu fui participar da minha primeira competição fora, que foi em Natal, né? E daí eu já comecei a pegar o ritmo de competição, participar de outras competições, conhecer mais os lugares. Aí eu comecei a treinar, a pegar um treinamento mais intensivo, né? E até hoje eu estou aí na luta. Eu já peguei medalha, participei do Mundial de Jovens, que aconteceu em São Paulo. Fiquei em terceiro lugar nos 100 metros, né? E agora, esses anos, a gente está participando. Teve o nacional, teve a regional e teve o brasileiro também que eu participei. O atleta mora em Porto Nacional e treina em Palmas, através do projeto Reviver. Há dois meses, ele deixou de treinar por causa de um problema no joelho direito. Aí quando foi agora, eu fui fazer um treinamento mais extensivo, né? Nos treinos, o joelho não aguentou e estourou. O Ilkias agora precisa passar por uma cirurgia para voltar a treinar. A gente foi, né? A pressão já a cirurgia e ficou 9 mil reais para fazer a cirurgia. Agora a gente está correndo atrás, né? Dos patrocínios, ajuda para ver se a gente faz essa cirurgia. Por não ter condições, o instituto onde ele treina está recebendo doações para pagar a cirurgia. O atleta busca voltar aos treinos para tentar uma vaga na Paralimpíada de Tóquio, no ano que vem. É o sonho de todo atleta, né? Participar de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada. Então a gente tem esse sonho aí e vamos correr atrás, né? Para conseguir. E para ajudar o Ilkias a pagar a cirurgia, você pode doar qualquer valor. A agência é a 3314, conta corrente 2474, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Ajude você também aí a o Ilkias, não é mesmo? E o Notícias Torquias com a correntinha de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença e amanhã estamos de volta às 7h20 da noite. Uma boa noite para você e vamos agora para a live.